Olá, eu sou o mestre da guitarra, mas podem me chamar de mestre da guitarra, como o nome já disse. Eu tenho permanecido anônimo por muito tempo, mas decidi gravar essa videoaula para mostrar para vocês. E o meu trabalho já podia ser verificado antes, sob a influência de vários de meus aprendizes, como Edwin Halley, Zach Wiles, Jimi Hendrix, no Brasil, Juninho Afran, Kiko Loureiro, entre outros. E com essa videoaula vou mostrar para vocês alguns pontos básicos dos quais eles se aprimoraram em técnica quando estavam aprendendo comigo. E, de qualquer maneira, vamos logo ao assunto que é o que interessa. Vamos começar com essa composição de Rock and Blues, que eu compus enquanto estava cagando no banheiro e... Espero que seja desagrado de vocês. Espero não, vai ser. Não tem como não ser, entendeu? Vamos lá. E, de qualquer maneira, 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 vamos lá.